É isso aí galera, instrumento vendido aqui Esse instrumento aqui, conforme já falei no vídeo anterior É o Cavaquinho MCV0820 Vai lá pro Valmir Lá em Mato Grosso do Sul, beleza galera? Manda pra todo o Brasil Só entrar na minha loja virtual www.emersonbrasamusic.com.br Beleza? Então dando sequência aí naquela música lá que o Eric pediu aí Tá em lá maior, né? Aqui ó, sai um sonzinho, tem que sair um sonzinho aqui ó É mentira É mentira Cadê tanta promessa de me dar felicidade? Bota mel em minha boca Me ama Depois deixa a saudade Será que o amor é isso? Se é feitiço Vou jogar flores no mar Um raio de luz Só ressarce se o instrumento não chegar na sua casa Se sumir Se chegar quebrado O correio não ressarce, beleza? Valeu galera? É isso aí Então vai essa dica pra você aí Beleza? Pra não ter aquele probleminha Correio Que eu já tive lá Chegou um violão quebrado lá Então ele não ressarce O correio não ressarce Só ressarce se não chegar Valeu? Um abraço gente Valeu!